Bom, estamos aqui no AuParte Museum, olha só que interessante isso aqui, aqui está escrito que é para, por favor, mexa, tocar, então nós vamos tocar. Só que a gente vai aqui trabalhar, olha só que interessante, você pode brincar com a parada. Olha que maneiro esse museu, isso aqui é um museu, esse aqui do punk, imagina esse aqui, olha só que interessante. Incrível, não é? Isso aqui que é o museu, eu sei que tem que ter no Brasil para a gente ficar trabalhando com a nossa criação. Olha, muito interessante, isso aqui é uma chapa de linda magnética, isso aqui é simplesmente um negócio... Comenta, Daly, com quem está assistindo, o valor da entrada deste museu aqui em Amsterdã. Este museu maravilhoso custa só três euros para você entrar, então quando você vier aqui em Amsterdã, é obrigação sua visitar isso aqui que é maravilhoso, né? Pode ficar o dia inteiro aqui se distraindo, brincando com o museu, o museu inteiro aqui. A senhora correntinha, o senhor correntinha, é o nome do quadro da obra. Então, por favor, mexa, futuque, crie, liberte a sua mente. Não sei quem está assistindo, não é rosa, mas não parece, não é rosa. Não parece, não é rosa. Não é saudoso, não é rosa. Vou fazer o não é rosa aqui com o variz. Isso que é um museu. Estamos aqui na sala, né, onde tem essas pecinhas para a gente interagir junto com o museu, que é através desses formatos aqui a gente consegue obter todas essas formas, né? A gente vai tentar escolher uma forma aqui. Você vê que parece ser muito simples, né, mas a verdade não é. Porque antes a gente começar a filmar, a gente já está aqui a meia hora, mas vamos montar uma forma dessas que não consegue, né? Muito. A gente já tentou a casinha, não conseguiu, tentamos isso aqui. Parece que é um carro de cavalo, mas também não, a gente não conseguiu. O legal é que no museu tem esses espaços onde você pode interagir, né? Isso aqui é tipo um isopor. E realmente é muito difícil... A gente tem esse aqui do cabelo. A gente está tentando montar. Já tem meia hora, a gente consegue. O problema é que... Você vai ver que tem uma função de criança brincando em volta, né? Isso aqui é muito divertido, né? A gente adora brincar aqui nessa sala. Então a gente está tentando montar aqui. Isso aqui é muito difícil. Pera aí. Pera aí. Ih, caramba. Pera aí. Sim, vai bem escondado. Ops. No. Pera aí. Pera aí, estamos chegando lá. Vamos chegando lá. É, lamento te dizer, mas não estamos não. Você já colocou uma peça errada aí. Não, eu vou tirar essa e com essa aqui, a maior. Tá, mas tem uma peça fundamental que está no meio da parada, que ela não é no meio da parada. É no rabinho do cavalo. Saca ali, olha o rabinho do cavalo e olha onde você colocou a peça. É o rabinho nesse aqui. É, exatamente. Está no meio da parada. É o rabinho do cavalo. É o rabinho. É o rabinho do cavalo. É o rabinho do cavalo. Aqui no museu do All Party, vem essa salinha ali, que é muito interessante, e tenta montar alguns objetos que parecem simples, mas infelizmente não é. Eu não sei como fazer. Dá uma louça, se você conseguir a gente filma de volta. É, se você conseguir a gente dá um trem, dá um louço. Opa, vou montar em. Tá valendo um adesivozinho, que aqui no museu você pode comprar também algumas coisas bacanas de All Party. É. Vou montar essa parada toda. Dá um tchau pra galera, daqui a pouco você volta. É, tchau porque vai ficar mais meia hora antes da gente ir embora, né? A Tiana que conseguiu montar, porque eu tava tentando fazer mais de meia hora, ela fez em menos cinco minutos, né? Um doce, um doce. Um doce, ó. Ficou perfeitinho. Ficou perfeitinho, ó. Claro. Sabe o que acontece… Professor Alvae aqui, falou que ia ter hora do recreio e merendo. Só que até agora ela não bateu sinal e a tô aqui o dia inteiro, né? É verdade. Acho que é possível que o forte em mim é a minha concentração, que deve ter ouvido a merendo. Deve não ter ouvido. Mandou muito bem. gonna tá acabando a bateria. lieb Obrigado.